O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo funciona em mais de 30 cidades paulistas. São 70 mil estudantes em cursos do ensino médio, superior e pós-graduação nas 42 unidades. E o Estado vai receber 12 novos campi. Dois deles foram lançados em junho deste ano pelo presidente Lula. O campus Cidade Tiradentes e o campus Jardim Ângela, ambos na capital paulista. Porque nós queremos formar cidadãos, porque esse país não pode ser eternamente o exportador de commodities. Esse país tem que ser o exportador de inteligência, de conhecimento. E por isso nós precisamos garantir educação de qualidade para as crianças desde o primeiro ano do ensino fundamental ou da creche. Os investimentos do governo federal nos institutos federais do Estado de São Paulo serão de 300 milhões de reais para a construção dos 12 novos campi, além de mais de 141 milhões para a consolidação das 42 unidades já existentes. São mais de 440 milhões de reais que vão garantir a abertura de quase 17 mil vagas para a educação técnica. Entre os outros municípios paulistas que vão receber um instituto federal estão Osasco, Santos, Diadema e Ribeirão Preto. Não há outra saída para o país, criar justiça social, oportunidade, soberania, a não ser investido na educação do seu povo. O Brasil tem 685 institutos federais em funcionamento, mas até 2026 serão 100 novos campi distribuídos em todos os estados e o Distrito Federal. Um investimento de 2 bilhões e 500 milhões de reais do novo PAC. Quando essas novas unidades estiverem prontas, serão mais de 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio. A aluna e atleta do Instituto Federal do Ceará, a Aline estuda sobre a sua paixão, o futebol. Para ela, o curso de gestão desportiva já está abrindo portas para as competições. O IEF, ele dá muitas oportunidades para você saber o que você quer, vários cursos também, dá oportunidade para você viajar para fora, para competir. Por mais que sejam competições internas, entre institutos, mas isso é bom, porque dá aquela, tipo, você fica com uma lembrança boa da instituição. O ensino também é muito bom e eu acho que isso é muito importante. O ensino também é muito bom e eu acho que isso é muito importante.